Bom, pessoal do Enem que está voltando aí no dia 4 de janeiro, nessa última preparação antes da prova do dia 17, 24 de janeiro, vamos conversar um pouquinho hoje sobre esse nosso reinício. Colocando aqui já de início o nosso horário, o horário que começa na segunda-feira, 7h30, Matemática, Alcacabi, logo depois Geografia Quadriana, terça-feira Matemática comigo e Filosofia e Sociologia comigo, quarta-feira Química com Sebastião e Matemática com Agabi, quinta-feira Linguagens com Anívia, os dois períodos, e na sexta-feira Matemática com Agabi e Biologia com Sra. João. No sábado nós vamos ter Matemática comigo das 7h às 8h20 e no domingo de manhã das 10h às 11h Física. Então esse é o nosso horário, nos próximos dias nós vamos parar em um dia até pelo menos o dia 17, dia da prova. Eu gostaria de conversar com vocês sobre a primeira prova, a prova do dia 17 de janeiro. Ela tem 45 questões de linguagens, mais uma questão de redação, e 45 questões de ciências humanas. É uma prova que provavelmente não vai te faltar tempo, então eu costumo organizar da seguinte maneira. Primeiro faça, durante uma hora, não é só que tempo generoso, durante uma hora o teu rascunho da redação do Enem. É bem, uma hora dá bem pra tu fazer o teu rascunho de redação, mas não passa limpo, dá um tempo. Primeiro cuidado pra ver se tu tá fazendo a folha de rascunho, né? Dá um tempo, dá um tempo porque tu pode daí, durante uma hora e 50 minutos, fazer as 45 questões de linguagens. Geralmente dá tempo pra tu concluir as 45. Depois que tu acabou a linguagens, tu tem 30 minutos pra passar a redação a limpo. Tu vê bem, tu já vai tá com a linguagens pronta, a redação pronta, e aí tu vai ter uma hora e 50 pra fazer a tua prova de ciências humanas. Prova de ciências humanas, que é uma prova que também é de fácil trato, né? Pra quem tá estudado não vai ter problema. E ainda vai te sobrar 20 minutos pra tu passar na grade. Isso quer dizer, ainda te sobram 20 minutos pra alguma questão que tu tenhas ficado em dúvida. Veja bem, o primeiro dia, o dia 17 de janeiro, não é um dia que tu vai ter dificuldade. E veja que nós separamos uma hora e meia para a prova de redação, tá? E ela é uma prova muito importante porque ela vai te dar um resultado significativo na média. Segundo dia, 24 de janeiro, esse é mais complicado. É o dia da prova de ciências da natureza e matemática. 45 questões cada uma. Tu tem 5 horas pra fazer essa prova. Como é que eu aconselho vocês começarem? Sem sombra de dúvidas, começa com matemática. Porque ela tem um poder de nota muito maior que ciência da natureza. Então, 2 horas pra matemática. Eu te aconselho que a cada 30 minutos, tu observe se está conseguindo fazer mais do que 10 questões. Se tu conseguires fazer 10 questões em 30 minutos, tu está no jogo. Então, tu vai controlando esse tempo. Mas quando fechou as duas, e outra, né? Em função do TRI, tu tentas fazer de tal maneira que a tua prova de matemática, tu vai fazer as questões mais fáceis. Não perca tempo nas questões mais difíceis, porque pelo TRI elas não valem mais. Inclusive, te tiram nota. Caso tu tenha um acerto discordante da lógica, né? Então, nunca perde muito tempo nas questões de matemática. Passa pra outra. Tenta fazer 40 questões nessas duas horas. Se deu 35, não tem problema, mas principalmente tente fazer aquelas que são as mais fáceis. Aí eu digo, tu vai pra duas horas de prova em ciências da natureza. Olha só, e eu te aconselho sempre a começar pela prova de biologia e química, identificando as questões, e só depois fazer as de física. Até pode ir fazendo conjuntamente as de teoria, mas algumas questões de cálculo de física podem levar mais tempo. Fechamos quatro horas de prova. Te sobra uma hora. E aí eu digo o seguinte, ó, 40 minutos pra tu buscares questões que ficaram faltando. Principalmente na prova de matemática. Principalmente na prova de matemática, as questões que ficaram faltando. E depois 20 minutos para passar na grade. Aí que tá toda a prova organizada. Mas eu gostaria de, num último momento, conversar como deve ser a nossa preparação nesse modelo. Eu digo assim, projetando os últimos dias. Projetando os últimos dias, nós devemos fazer o seguinte. Horas de estudo, oito horas por dia. Ah, mas eu não consigo. Bom, tu vai tentar conseguir o máximo que tu puderes. Mas eu digo, nesses últimos dias, pelo menos até o dia 16, oito horas por dia. De tal maneira que tu reserve metade desse tempo pra matemática. Quatro horas por dia pra matemática. Duas horas por dia pra ciência e natureza. Uma hora pra redação. Por dia. Né? Praticando um pouco mais a redação. Escrevendo teus parágrafos que tiveram mais sucesso. Revisando as tuas citações. E uma hora somente pra linguagem e ciências humanas. Mas, Mário, como é que eu devo estudar agora? Ora, a metodologia, há 20 dias da prova, só tem uma. Resolução de questões do Enem. E é isso que nós vamos fazer nesses próximos 20 dias. Resolução de questões do Enem. Seja em qualquer uma das áreas do conhecimento. Vamos lá, então. Até amanhã. Até segunda-feira. E vamos agora projetar esses dias que vão levar vocês...